Estamos de volta, 11h57, você pode continuar ligando aqui pro Agora Premiado, 133073950, aí você vai ligar pra cá e você não vai dizer alô, você vai dizer Bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus, é isso, Vincadinho? Vou repetir aqui pra você, você vai ligar pra cá, você não vai dizer alô, diga Bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus, e esse bolo aqui é o bolo de chocolate delicioso pra você, viu? Liga, liga, liga e participa. Marcinha. Olha só, Bruno, eu vou pedir agora pro Ricardo soltar essa sirene, porque o suspeito de assaltar um ônibus da linha 021 no Monte das Oliveiras foi preso, e foi preso na casa da família dele, ele foi preso na casa dele. O Bruno, que sempre chega aqui no programa cheio de informações pra gente, e fica cedo fazendo todo esse levantamento pra nossa ronda policial, foi lá conferir essa notícia, e é ele que traz pra gente os detalhes aqui na tela. Bruno? É isso mesmo, Andréus Lucas Costa Santana, de 18 anos, foi capturado na casa dos pais dele, no Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Ele é acusado de ter praticado roubo dentro de ônibus da linha 029 do transporte coletivo. A polícia identificou a participação de um comparsa, Jefferson Rodrigues Reis, de 19 anos, que está foragido. A prisão foi após uma denúncia anônima. Andréus e mais esses comparsas se passaram por passageiros, quando anunciaram o roubo no momento em que um ônibus passava pela Avenida Sumauma, na Cidade Nova. Os criminosos levaram celulares, pertences dos passageiros e 300 reais de renda do veículo. O preso foi encaminhado para o 15º Distrito Integrado de Polícia, que também dará continuidade às investigações, visando encontrar o segundo acusado do roubo. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Você está vendo que esse homem está preso atrás de uma das delegacias itinerantes, que foram colocadas justamente para trazer aquela sensação de segurança. Uma foi lá no Fuxico, na Rua do Fuxico, e a outra foi lá no Porto da Manaus Moderna, que inclusive fez o cadastramento de alguns flanelinhos. E descobriu que alguns dos flanelinhos que faziam atendimento ali no Porto da Manaus Moderna, os mais truculentos, os mais violentos, porque o cidadão que é flanelinha, e que é flanelinha para sustentar a família, não é violento, não é chato, não é antipático, ele trata todo mundo com sorriso, com educação. Mas aqueles violentos que ficam ameaçando, quebrar o veículo, estragar o veículo, ameaçando a pessoa, esses inclusive já tinham passagem pela polícia. E saíram de lá do cadastramento presos. Então a gente vê mais uma atuação dessas delegacias itinerantes, que é justamente para poder trazer essa sensação de segurança e fazer as prisões dessas pessoas que estão tirando a tranquilidade do cidadão, principalmente no transporte público. É importante dizer que o delegado Orlando Amaral, que é uma das pessoas que estava coordenando aí a Secretaria de Operações Especiais, chegou a mencionar que no caso desse homem que o Bruno trouxe para a gente aí, a família estava tão cansada, que quando a polícia chegou, não colocou nem dificuldade, falou, leva mesmo, leva, leva para poder tirar esse homem de circulação, leva para tirar esse homem do perigo que ele está causando para a sociedade. Porque como eu digo para vocês que estão aí do outro lado, como a gente sabe, a prisão, ela não é só para punir, a prisão é para tirar aquela pessoa do meio da sociedade que está tumultuando, fazendo parte de organizações criminosas, a prisão acontece para desmanchar as condutas que são aquelas condutas que prejudicam a sociedade, que tiram a parte do cidadão. Esse homem estava fazendo isso, mas agora ele não vai fazer mais não, porque ele já está preso. 12 horas em ponto. Uma boa tarde para você que está aí do outro lado. O Exército Brasileiro apreendeu quase uma tonelada de maconha do tipo skunk, de novo lá em Jacurá. Três homens foram presos e já chega a quase quatro toneladas a quantidade de drogas apreendidas só esse ano pelo Exército. A gente vai acompanhar agora. São 12 horas e um minutinho aqui na tela. Mais uma grande apreensão de drogas feita pelo Exército Brasileiro e a terceira na Vila Bittencú, uma comunidade lá do município de Jacurá, no interior do Amazonas. Desta vez foi na madrugada de domingo, quando os militares do Pelotão Especial de Fronteira faziam patrulhamento e avistaram uma canoa. Durante buscas na embarcação, foram encontradas quase 920 quilos de maconha do tipo skunk. Durante a ação, três homens foram presos e levados para o município de Jacurá. Agora vale destacar que com essa apreensão de quase uma tonelada, já chega aí a quase quatro toneladas de drogas apreendidas só esse ano, pelo Exército Brasileiro, pelos militares que estão à disposição do Comando Militar da Amazônia. Um prejuízo enorme para os narcotraficantes que usam os rios aqui da Amazônia para fazer o transporte da droga que chega até a capital. Juscelio Paiva, para o agora. Obrigada, Juscelio. São quase quatro toneladas, Márcia. Só esse ano já apreendido pelo Exército. Resultado da ação, da operação da polícia colocando, tirando a droga da fronteira. Infelizmente, o Amazonas é um braço da Colômbia. É daqui que sai para o Brasil, infelizmente. E a gente fica feliz quando vê esse resultado. Agora, o que me impressiona, Márcia, a gente está vendo aí nas imagens, né, que estava dentro de uma canoa. O que me impressiona é como é que esses bandidos conseguem fugir. Eles sabem realmente ali, né, para onde eles podem ir. É, eles conhecem o rio muito bem. São pessoas que conhecem a mata, são piratas e pessoas que têm muito conhecimento, inclusive da velocidade da correnteza, o melhor horário para poder fugir, onde se jogar, onde é que tem um tronco ali de árvore que ele pode se atracar para poder tentar fugir da polícia. A gente não pode deixar de mencionar o trabalho do Exército nesse ano de 2018. Ah, o Exército não trabalhava nos outros anos? Óbvio que trabalha. O Exército tem um trabalho que a gente não pode ignorar, que é o trabalho de guardar, de trazer segurança ao país, de garantir a soberania do país. É por isso que servem as Forças Armadas. Então a função do Exército é, obviamente, que o Exército está ali para poder guardar a nossa soberania, impedir que nossas fronteiras sejam invadidas, impedir que a gente perca a nossa autonomia quando a gente fala de país. Agora, a gente não pode deixar e ignorar que o Exército, principalmente o Exército que está aqui no nosso Amazonas, na nossa tríplice fronteira, tem um trabalho redobrado. Além de garantir a nossa soberania, além de garantir o nosso espaço físico, ele precisa também impedir que o tráfico de drogas entre pelo Amazonas para que vá para o Brasil e para o mundo todo. Eu mencionei isso aqui várias vezes, conversando com os nossos secretários de segurança, não só com o Bosco, que já esteve aqui, mas com os secretários de segurança anteriores. Nós já conversamos muito sobre isso. Enquanto no Brasil, no Amazonas, essencialmente no Amazonas, não for feito um trabalho conjunto, trabalho conjunto este, Exército, Polícia Federal, a nossa Polícia Civil, se não trabalhar em regime mesmo de mutirão, com braço forte, com braço severo, a gente não vai conseguir coibir o tráfico de drogas. E é impressionante como a gente tem visto o Exército trabalhando com esse braço nesse ano de 2018. Braço forte, um braço seguro. Não podemos esquecer das apreensões da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, que também aconteceram nos primeiros dias de janeiro em casas lá no Vieira Alves. A gente trouxe no Morada do Sol e Santo Agostinho, que a gente trouxe também uma tonelada de drogas apreendidas, inclusive com um policial envolvido naquela organização criminosa que acabou fazendo com que quase uma tonelada de drogas também saísse de circulação. A gente não pode ignorar o trabalho da nossa Polícia Civil, mas o Exército é muito fundamental nesse trabalho de combate ao tráfico interestadual e internacional de entorpecentes. Nós não podemos esquecer dessa importância que teve. Na última apreensão que teve, na apreensão anterior a essa que a gente está noticiando agora, teve troca de tiros, cinco soldados do nosso Exército acabaram feridos, dois foram hospitalizados, outros três receberam atendimento e, graças a Deus, ficaram bem e já foram logo liberados do atendimento médico, mas dois ficaram hospitalizados. Um dos traficantes, um criminoso, morreu no confronto, antes eles do que os cidadãos, antes eles do que esses pais de família que estão lá garantindo o sustento da sua família. Então é muito importante, Bruno, que a gente veja essa situação com o olhar que é o combate ao tráfico de drogas. E é a partir desse combate ao tráfico de drogas, deixa eu só concluir rapidamente aqui, é a partir do combate a esse tráfico de drogas que a gente acaba vendo também aqui aquela atuação do Exército e as facções criminosas se perdendo. Quando a gente traz esse monte de droga aqui apreendida, quando a gente traz toneladas de drogas apreendidas, a gente vê as organizações criminosas entrando em parafuso e eles começam a se matar. É a partir daí que a gente começa a desmantelar essas organizações criminosas e fazer com que essas organizações criminosas percam o seu poder, percam a sua força. Nós trouxemos também aqui na semana passada que um dos grandes braços do João Branco foi assassinado dentro de um estacionamento. Isso aí já é resultado dessa guerra do tráfico de drogas e desse desespero que as organizações de tráfico, que as organizações criminosas estão enfrentando por causa dessas apreensões. A gente não pode ignorar isso, Bruno. A gente não pode deixar de mencionar isso. Esse trabalho exemplar do Exército. E eu tenho a impressão que 2018 vai ser um ano muito bom. Polícia Federal também fez grandes apreensões. A Polícia Federal lá dentro do nosso aeroporto, que também apreende as drogas que vão para fora do nosso estado. É que a linha, o braço de entrada também aqui para o Amazonas, dessa droga toda, que inclusive já foi apreendida, é o do Japurá. E a polícia tem intensificado esse trabalho aí de investigação. E eu tenho certeza, como você acabou de dizer, ainda vai vir muita apreensão. A gente também precisa lembrar aqui da apreensão. Desculpa, Bruno, porque quando a gente fala de tráfico de drogas, e todo mundo tira muita brinca comigo aqui, porque tudo eu culpo o tráfico de drogas. E culpo mesmo. A gente quando fala de latrocínio, a gente está vendo usuários de entorpecentes que estão sem dinheiro, porque já roubaram tudo dentro de casa, não tem mais dinheiro para ir lá para a boca de fumo comprar droga, aí entra no ônibus, entra no coletivo para poder roubar os cidadãos que estão indo para o trabalho, para roubar os jovens que estão indo estudar. A gente vê aqueles crimes que acontecem na porta da sua casa, porque bem ali no fim da rua tem uma boca de fumo. É um usuário que está indo lá comprar droga, não tem mais fiado, porque chega uma hora que o traficante vai dizer meu irmão, não vou mais te vender fiado não, que eu vou ficar no prejuízo. E aí ele rouba a senhorinha que está saindo para trabalhar, da porta de casa, né? Então a gente vê aí, olha só o exemplo, pessoas que acabam pagando dívidas de tráfico de drogas, matando as outras pessoas. Vamos lembrar do caso lá do Dom Pedro, onde um dos traficantes que abriu, fez lá uma banquinha para poder fazer de conta que estava vendendo fruta, e não estava vendendo fruta coisa nenhuma, estava vendendo drogas. Aí um dos traficantes lá da área, o Lobo Mau, falou para o usuário, disse, olha meu irmão, eu quito a tua dívida, sabe de quanto? 150 reais. A dívida do usuário era de 150 reais, Bruno. O Lobo Mau virou para ele e falou, eu dou zerada a tua dívida, mas mata o fulano. O usuário que perde ali a noção, que perde a consciência do que está fazendo, vai lá e tira a vida de uma pessoa, não me interessa quem é a pessoa, não me interessa, tira a vida de uma pessoa por 150 reais. Aí tu pensa que ele vai parar de usar droga? Não vai, ele vai para lá de novo fazer outra dívida. Então, a gente vê o que é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas faz latrocidas, o tráfico de drogas faz assaltantes, o tráfico de drogas faz homicidas, o tráfico de drogas faz parricidas, porque são as pessoas que matam os pais, matam as mães, matam parentes, para poder sustentar esse vício. Então, a gente tem que ver essas apreensões, e eu quero, por favor, uma salva de palmas para as nossas polícias, para a polícia do Exército, para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, os nossos investigadores, e a Polícia Militar, que vai lá nas ruas, e entra lá nas bocadas, para poder fazer as prisões desses tráficantes. 12 horas e 9 minutos. Gente, só para concluir também, se você aí sabe onde tem uma boca de fumo, sabe onde estão ali, né, praticando o tráfico de drogas, você pode denunciar no 181, que com certeza a sua identidade vai ser preservada. 12 e 9, a gente continua falando sobre droga, né, Márcia? Agora no interior, porque em parentes menor é apreendido, levando droga para a zona rural. Essa é uma nova estratégia, porque a Márcia falou aqui no começo do programa, que os criminosos estão usando para despistar a polícia, e dizer que são só usuários. E um casal foi preso, suspeito também em tráfico de drogas. Tadeu de Souza traz todos os detalhes. Aqui na tela. Alô, Márcia, alô, Bruno, alô, amigos do Agora. O nosso primeiro destaque é a apreensão de drogas em Parintins. Na tela do Agora. Neste final de semana, foi preso em Parintins pela Força Tática um casal, Raifrande e Souza Ramos, 22 anos, e a companheira, que é menor de idade. O casal é acusado de estar traficando em plena via pública. Ele negou tudo, apesar da quantidade de droga em sua frente. Droga nada, não tem droga nenhuma não, rapaz. E o morro já? Quê? E esse material que estava aqui? Que material? O material é só o meu cordão, o meu relógio que tu viu. E tu estava onde? Estava na casa da minha irmã, estava na casa da minha irmã, por quê? E a menina que estava no dia? Estava lá também, a minha mulher vai fazer o relógio, ela vai estar para onde? Tu já é casado? Com ela? Não, mas nós estamos há maior tempo, e ela mora comigo, a minha mulher. Já tem filho com ela? Não, mas nós pretende. Vamos continuar com as notícias de polícia, o menor foi preso, transportando drogas para a Vila Amazônia, que é uma comunidade muito grande, uma comunidade polo. É uma tática do tráfico usar menores para distribuir drogas para a zona rural aqui do município de Parintins. Na tela do Agora. Também neste final de semana, a polícia militar apreendeu o menor que era responsável em transportar droga para a zona rural do município. Durante a apreensão, a polícia encontrou uma porção de drogas com o menor. A estratégia dos traficantes do interior do estado é distribuir a droga em pequenas quantidades, porque em caso de prisão, o acusado alega que é usuário e não traficante. Foram esses os destaques aqui da Ilha Tupi da Barana. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. Que engraçado, né, que o cara está lá, o repórter está fazendo o trabalho dele. Agora pergunta de mim, Márcio, se eu sou casado. Me dá um close aqui. Tu é casado? Maurício, Maurício. Levanta, Môninho. Levanta aí, rapaz. Vai, pergunta, Márcio. Tu é casado? Não, mas nós pretende. Pretende casar, né, safado? Eu sou um negócio desse, rapaz. Não, ele pretende ter filho também. Vai lá. Tu tem filho? Tu é casado? Depois que tu estiver casado, tu vai fazer o quê? Tu vai ter filho? Tem filho? É para responder, pretende? Não é pretende. Mas pretende. Vai aqui, Cris. Vem aqui, Cris. Tu pretende ter filho? Nós pretende. Nós pretende. Nós pretende. Vai trabalhar, vagabundo. Foi preso, rapaz. Aí vai ensinar para o filho o quê? Ser traficante? Vai ensinar para o filho a ser honesto? Vai ensinar para o filho que tem que estudar, porque você vai ser, vai ser no futuro aí, um médico, um advogado, um engenheiro, um arquiteto, um jornalista. Vai ensinar isso para o filho? Fazendo tráfico de drogas. É isso que a gente fica aqui, abismada. Aí depois o filho desobedece e grita com ele e não sabe por quê, porque ele está vendo o exemplo dentro de casa. E outra, é importante a gente dizer aqui, é importante a gente dizer aqui que o traficante, o traficante do interior parece que não tem muita noção do que é legislação, não. Põe aquela imagem, tira a imagem do nós pretende, Cris, e coloca aquela outra imagem das bolas de drogas, assim, aquelas bolas que a polícia apreendeu com o menor. Isso é para consumo? Em que mundo? Em que mundo que essa pessoa, esse traficante vive, que acha que isso aí vai enganar a polícia? A polícia vai entender que isso aqui é para consumo. Olha só. O que é isso aqui? É o nariz do queijo dragão que vai usar isso aqui? Que droga que era essa aqui? Era skunk? Era, Nilza? Maconha do tipo skunk. Quem vai fumar essa maconha? Tem balança ali, ó, consumo. Com uma balança de precisão. Isso aí nunca foi para consumo. Nunca. E ninguém vai... E olha, digo mais. Digo mais. A polícia, ela fica no encalço. A polícia identifica a conduta de uma pessoa que é traficante e de uma pessoa que é usuário de drogas. Vocês não acham que vocês vão enganar a polícia? Que a polícia não vai ser enganada. Aí o traficante vai lá e sai com três trouxinhas pequenininhas lá de maconha. E aí a polícia para e eu sou usuário. O usuário, coisa nenhuma, a polícia vai saber que você é um traficante. Que a polícia tem faro. A polícia tem sensibilidade para isso. Entendeu? Então não vai achando que vai enganar a polícia porque não vai enganar, não. Engana mesmo. E olha só. São 12 horas e 14 minutos. Nós vamos para o intervalo comercial. Mas daqui a pouco você confere que três irmãs foram encontradas abandonadas em um apartamento no Viver Melhor 3. A mãe já se apresentou com a polícia e daqui a pouco você confere esse destaque aqui no programa da comunidade. Até já, já.